Olá, sejam bem-vindos a mais um programa I de Pregai. Nós vamos ter quatro programas que vamos trabalhar o tema Gideões Internacionais. Convidamos o nosso irmão Josemi para estar conosco durante esses quatro episódios, onde nós vamos aprender mais sobre os Gideões Internacionais. Josemi, se apresente aí para o nosso público querido. Pois não, eu sou Josemi Luz, sou presbítero na Igreja Presbiteriana de Fortaleza e estou aqui a convite, um convite de muita honra, a falar sobre os Gideões Internacionais. E seja para a honra e glória do Senhor, que esse é um ministério, é um ministério que já é há 122 anos de existência. Esse ministério é representado, ele tem Gideões em 202 países. Mas esses Gideões têm a única função de orarmos e distribuirmos gratuitamente a Palavra de Deus, de várias formas, e estou aqui à disposição, porque foi perguntado. É muito legal a sua apresentação, Josemi. E aí você explicou um pouco sobre os Gideões Internacionais. Em quantos países eles estão, Josemi, hoje, o trabalho Gideão? O trabalho Gideão já está em 202 países. 202 países, então muito mais do que a própria Organização das Nações Unidas. É, a ONU com 190 países, né? Muito legal. Mas esse nosso trabalho é um trabalho missionário e um trabalho evangelístico, né? E como é que é esse homem que se dedica a ser um Gideão Internacional? Sim, esse homem está dentro das igrejas evangélicas. Assim como eu fui, recebi o chamado, né, para ser Gideão, uma das principais causas da gente se tornar um Gideão é que a gente recebe um convite. Certo. Esse convite a gente aceita, então vai se preencher uma proposta. Essa proposta passa pelo nosso pastor. Certo. Por isso que nos Gideões os pastores não são Gideões. Os pastores não podem ser Gideão. Não, é no bom sentido. Tá certo. Porque um dia ele foi Gideão, estudou e foi promovido a pastor. Graças a Deus. Aí vem os Gideões internacionais. Aqui no Brasil, vou falar do Brasil, nós temos cada estado, uma estadual dos Gideões internacionais. E dentro da estadual existem os campos que são organizados por regiões. No caso aqui no Ceará, a gente tem as seis regiões, onde a gente divide vários municípios que estão ali dentro daquela região. E cada região tem um presidente daquela região. E dentro daquela região, cada campo tem seu presidente. O campo está subordinado, no bom sentido, que é para que a obra do Senhor seja feita com mais decência e ordem. Auxiliados pelos Gideões, pelas auxiliares, que é a esposa do Gideão. E cada um tem seu trabalho específico dentro do ministério. E, Josemi, aonde são hoje distribuídos os Novos Testamentos? Porque o trabalho dos Gideões internacionais é a distribuição da Palavra do Senhor. Então, você estava me explicando, antes da gente começar aqui a gravar, que os Gideões visitam as igrejas para apresentar o trabalho, para fazer também esse convite a algumas pessoas. Mas o trabalho mesmo Gideônico é a distribuição de Novos Testamentos. Então, aonde é que são distribuídos, primeiramente, os Novos Testamentos? Eu trouxe aqui os Novos Testamentos, para ilustrar melhor. Nós temos os formatos aqui maiores, que são esses. Esse aqui é o Novo Testamento trilingüe. A gente distribui gratuitamente também nos hotéis 5 estrelas. Nesses hotéis, nos resorts, 5 estrelas, onde a gente sabe que tem estrangeiros hospedados. Ainda tem o livro de salmos e provérbios, incluso. Ele é entregue à pessoa ou é colocado lá no local? Como é que é? Sim. A gente chega no hotel, pergunta quantos apartamentos tem, quantos quartos tem nas pousadas. E eles falam, nós temos 20, 30, 100, a gente deixa os 100 Novos Testamentos. Com um ano, a gente volta, porque a rotatividade em pousada e hotel, aqui em Fortaleza, graças a Deus, a rotatividade é grande. E a gente volta e pergunta, está precisando? Porque quando nós deixamos lá no hotel, esse Novo Testamento aqui, que é o de mesa, ele vai ficar dentro da gaveta do quarto do hotel. E não tem problema se a pessoa levar esse Novo Testamento. Não tem problema. A gente tem algumas até palavras para falar isso, que eu não quero dizer aqui agora. Mas é como se fosse um roubo santo. A pessoa leva o Novo Testamento e ali vai ter a conversão de alguém da sua casa. Certo? Às vezes nem é ele que levou, mas ele chegou em casa, deixou lá, e a conversão de alguém da família, através desse Novo Testamento, que é a Palavra de Deus. E também, esse mesmo formato, a gente leva para os hotéis, como eu falei, e levamos para os hospitais. Lá nos hospitais, naqueles leitos, tem aquela, do lado ali do leito, aquela mesinha, aquela cabeceira, a gente deixa também lá. E também, todo ano, a gente visita para fazer as reposições. E temos também os Novos Testamentos em formato de bolsa. Como a gente parou aqui no hospital, vamos continuar. A auxiliar a nossa esposa, ela distribui esse branquinho na área médica. Pode ser nos hospitais, os médicos, as enfermeiras, os técnicos, enfermagem, laboratório. E também nas clínicas médicas, nos bais. E temos esse aqui, para os quartéis. A gente visita os quartéis. Lá, a gente... Tudo é agendado, né? Todas essas visitas nossas são agendadas. Os militares recebem esse aqui, nesse formato. Sempre é o formato de bolsa. É para você, para onde você for levar. Temos esse aqui. O azulzinho é o mais conhecido, porque a gente distribui nas escolas, já nas escolas e nas faculdades, né? Nos hospitais, para aquele pessoal que trabalha em portaria, né? Os vigilantes. Do mesmo jeito, na escola. Depois, se houver tempo, eu vou contar um caso de uma distribuição de esse Novo Testamento. Quando a gente ia adentrando na escola, o porteiro recebeu, e ele estava meio acolizado. E jogou em cima da casa, lá em cima do colégio. Depois eu conto o final. E temos esse aqui, de evangelismo pessoal. Esse a gente compra, né? Esse aqui, a auxiliar, a nossa esposa. Esse aqui, somos os gideões que compramos. E a gente faz o evangelismo pessoal. Que é aquele evangelismo no trem, no metrô, no carro, o amigo de trabalho. A gente presenteia. Todos eles, aqui na primeira folha, vem aqui para ele colocar o nome dele, a data, né? Todos têm o formato igual. Depois vem dizendo aqui, quem somos nós, gideões? O que nós fazemos. E tem aqui o auxílio. Se você está deprimido, se você está com angústia, se está agradecido. Tudo aqui vem dizendo qual livro que você vai ler, o versículo. Tem essa ajuda. E aqui estão os Novos Testamentos, mais salmos e provérbios. E esse é o da auxiliar e esse é o do gideão. Todo esse material, Josemi, ele é confeccionado e entregue gratuitamente? Sim. Para a confecção de um Novo Testamento, os gideões, anualmente, têm a sua anuidade, a sua... Você está... Se paga a sua anuidade e esse dinheiro é revestido na impressão do Novo Testamento. Certo. E também temos a grande parceira dos gideões, que é a igreja. Por isso que nós visitamos a igreja uma vez por ano. Às vezes, o pastor vinha mais vezes, mas a gente até hoje, graças a Deus, uma vez por ano está sendo suficiente. Gente, quando a gente vem à igreja, agendado, permitido pelo pastor, a gente se apresenta. Claro que com menos tempo, né? Que eu estou falando aqui. A gente tem, geralmente, dez minutos para dar essa mensagem. E o que acontece? Muitos dali que estão naquela igreja, se a gente pede para levantar o braço, muitos tiveram a sua primeira apresentação na vida dele, através da vida religiosa dele, do evangelho entregue pelos gideões. Desculpa. E como a gente entrega nos colégios, isso aqui a gente entrega nas faculdades, muitos são os testemunhos da eficiência, porque a palavra de Deus diz, em Isaías 55, 11, que ela jamais voltará vazia. E também lá no livro de Hebreus 4, 12, que ela penetra na alma, como uma espada de dois gumes. E assim, é por esse motivo que a gente tem no coração e tem a força de estar sempre disponível para entregar essa palavra de Deus. Ela é gratuita. Qualquer livrinho desse aqui, de Novo Testamento, a distribuição é gratuita, por conta disso. Os gideões contribuem e as igrejas também dão a sua contribuição financeira. Nós temos uma sede nacional para onde a gente envia esses valores e esses valores vão ser alocados para impressão de Novos Testamentos. Daí, nós no campo, nós sabemos a previsão de quantos Novos Testamentos nós vamos precisar durante o ano e a gente faz o pedido para a sede nacional. Ela nos envia e daí nós trabalhamos o ano todo distribuindo o Novo Testamento. Que bom! Você começou a assistir conosco e de pregar e falando sobre gideões internacionais. Esse foi o primeiro papo com o presbítero Josemi. Nos aguarde. Até o próximo. Valeu, pessoal. Até mais. Legenda Adriana Zanotto